E aí galera, tudo bem com vocês? Todos tranquilos? Por aqui na paz. Galera, vocês já pensaram se, já pegaram e se perguntando, Patrinho, será que é difícil passar nas provas da USP? Você tá estudando aí de Buenas? De Buenas não galera, o negócio é difícil pra caramba. Tá, vou passar um pouco pra vocês, acho que eu já falei sobre isso aí, mas vamos dar uma reforçada aqui. Galera, é difícil se não estudar, mesmo estudando tem disciplinas que são super difíceis, sabe, você passa lá meses estudando, semanas estudando, pra quando chega a prova, você não consegue fazer nada, tira dois, três, é frustrante? É, baby, mas nada como fazer nos outros semestres, essa disciplina de novo, já que você repetiu, pegou DP, beleza. Claro que muita gente não quer fazer isso, né galera? Quer passar na primeira, fora que dá uma machucada no ego. O ego, é, você fica pensando, putz, caramba, olha esse abu, ai, mesmo funciona assim, misturei pra caramba, agora tô nesse estado só o pó, e agora sai a nota, tem essa nota ruim pra caramba. Galera, mesmo de provas, como trabalhos, relatórios, o negócio é difícil, os professores são exigentes, os professores cobram bastante, o negócio é trabalhoso fazer. Então, se prepare. E daí você deve se perguntar, Patrick, tem como trabalhar estudando num lugar difícil como esse? Galera, é muito difícil, mas tem uns cursos noturnos que, como é só a noite e a aula, você consegue até aqui estudar, sabe? Manhã e a tarde, quer dizer, trabalhar de manhã e a tarde, e a noite vai pra aula. Você pode chegar só o pó na aula? Pode, mas, se você descansar bem, tá com sono em dia, sabe? Dorme umas oito horas, sete horas por dia, você consegue levar sim. Agora, é claro que tem cursos um pouco mais difíceis que outros, sabe? Tem aqueles difíceis na parte da leitura, que vocês vão ter que ler pra caramba, que é o curso de letras. Agora, cursos exatos, qualquer um, quando vocês pegam disciplinas que tem exatas, sabe? Tem cálculo, e se você já fez cálculo, é pré-requisito, simplesmente eles vão cobrar como se você soubesse. Se você não sabe, então você acaba reprovando na disciplina, não passando. Vai ter uma dificuldade grande. Então, esse é o ambiente das provas e trabalho. Se te ajudou, esclareceu pra você, deixa o seu gostei, é importante pra mim também. E aí, galera, deixa o seu comentário também, o que eu falo sobre outro assunto. Me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter, Facebook, então, sobre o canal, todos os links. E, dá uma assinada no canal aí, galera, por favor. Valeu aí, até mais. E aí, galera, vamos lá. Obrigado.